Para te ver feliz Para te abdiquei Deixei de cercar Na alícia de verde E a tudo me humilhei Com medo de perderte E tu lá nas alturas Para ti O sol brilhava Enquanto eu cá na terra Em silêncio chorar Eu fui a mãe Que te guiou Com carinho Fui o megrão Que te ajudou a subir Eu fui a luz A iluminar O teu caminho Fui o palhaço A chorar Para te beber A lama da mais suja Descer Para te encontrar E ao ver-te Noutros braços Sorrir Para disfarçar Disfarçar A vergonha De tanta humilhação Nos outros Não sentissem A minha decepção E eu só Eu só lembrei O que então fazia Se vergonha A matar-se Eu já não Viveria Eu fui a mãe Que te guiou Com carinho Fui o degrau Que te ajudou Que te ajudou A subir Eu fui a luz A iluminar O teu caminho Fui o palhaço A chorar Para te beber Para te beber Eu fui a luz A iluminar O teu caminho Fui o palhaço A chorar Para te beber Eu